Eu não consigo trazer a câmera. Estamos aqui em Ilha Grande. Aê! Puta que pariu, uai! Aê! Olha a Vitorinha que não conseguiu subir, tadinha. Ai, eu sou mesmo! Cuidado que é brabo, hein, Vitorinha. Eu sou caindo mais. Vai ficar fora pra te buscar. Nossa, o primeiro passo aqui no Ilha Grande. Estamos a só 250 metros de altitude. O ar já começa a ficar... O ar tá meio rarefeito. Começa a faltar ar. O pulmão já não aguenta direito, mas... É a vida. Agora... Senta esse visual aí. Vitorinha. Vamos filmar o tombo da Vitorinha. Não, não dá medo. Pô, mentira. Cai não, gente. Ó. Bonita a visual, né? Tchau. Ai, Vitor. Fotinho todo mundo. Fotinho, fotinho. Vem, 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 Vitor. Vem, vem. Ai, dá pra ver a paisagem, não? Não, vem. Calma, vem, calma, vem. Vai lá no abdômen. Vai. Fica aí, fica aí, fica aí. Cadê você, Vitorinha? Eu. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai lá, vai lá. Não pode cair. Partiu. Tira a minha, tira a minha aí. Pode postar lá no Facebook lá. Você é uma amiga, né? Não, todo mundo. Tá pegando? Não, tá pegando... Dá pra pegar isso aqui? Dá. Resolução boa? Uhum. Show, vai lá. Vai, 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 vai. Assim não, assim não parece que tem a barrancura. Oi.